Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Coney Island. Coney Island foi originalmente uma minissérie em três edições publicada na Itália pela Sérgio Bonelli Editori. Aqui no Brasil, Coney Island sai num volume só pela Editora 85 no selo Loro Buono Fumetti. Vai dizer que Coney Island tem roteiro do Gianfranco Manfredi, desenho de Giuseppe Barbatti, a última obra dele antes do seu falecimento e arte final do Bruno Ramella. Bom, quem acompanha o canal sabe o quanto eu gosto do Gianfranco Manfredi. Ele é autor de algumas das obras da Bonelli que eu mais curto, como Mágico Vento e Fácio Oculta. Eu imagino que as pessoas, ao verem esse vídeo e escutarem a minissérie em três partes, possam ter estranhado que eu coloquei no título que essa é a melhor história curta do Gianfranco Manfredi. Gente, tem quase 300 páginas. Dificilmente em algum critério isso vai cair em história curta. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. É que quando eu leio o Manfredi, algumas das principais obras dele, algumas das obras que eu mais gosto, são obras muito longas, obras que têm milhares de páginas. Por exemplo, Fácio Oculta tem mais de mil páginas. Mágico Vento tem algumas milhares de páginas. E, embora eu goste de obras dele, dele como Mugico, como O Procurador, que saiu aqui no Brasil, e até como histórias que ele escreveu para o Tex, eu sempre achei que ele se saiu muito, que ele se saia muito melhor nessas obras bem longas, nessas obras na casa de mil páginas para cima. Eu sempre achei isso. Achei que ele precisava de expor vários elementos. E aí sim vai trabalhando isso. Ainda que em histórias de 100 páginas, mas já com um contexto maior armado. Vou dizer para vocês que com Colin Eysland eu queimei a minha língua. Eu fico feliz de ter queimado a minha língua. É uma história que vai na contramão disso. Ele usa 300 páginas. E aqui eu estou usando o curto como relativo. Ou seja, frente a essas obras longuíssimas dele. Essa obra que é a minissérie em três edições realmente não é muito longa. Mas ele usa muito bem essas 300 páginas. É um roteiro bem redondinho e instigante. Vou mostrando mais os desenhos enquanto falo. Colin Eysland tem uma estratégia narrativa que me pegou. O que acontece? Há uma situação no início e essa situação a gente não tem clareza exatamente do que ela é. Ela só vai ficando clara aos poucos. Porque cada capítulo da história traz o ponto de vista de um personagem. E, bom, ao termos o ponto de vista desse personagem nós vamos montando um pouco o quebra-cabeça do que é a história. Isso vai até certo momento da trama. Depois a coisa fica mais clara para a gente e a história segue outros rumos. Mas é interessante que tem personagem que é fundamental para o começo da história e que desaparece depois. Essa personagem funcionou como uma peça naquele quebra-cabeça. A história é ambientada na Nova York do começo do século XX. E Conan Eysland, que era um local que tinha um grande parque de diversões, é, vamos colocar assim, o principal cenário. Quando é Eysland era um local de lazer que chegava a reunir mais de um milhão de pessoas num fim de semana. O ambiente desse parque é importante para a história. É bem importante. Assim como o ambiente ou o submundo do tráfico de bebidas. Gente, essa aqui é mais uma história na qual o Gianfranco Manfredi caprichou na pesquisa histórica. A trama, ela começa com um policial, até aqui na capa, com um policial levando uma moça para passear no parque. Chegando lá, ela quer muito ver a apresentação de um mágico e o policial aceita levá-la e ele se frustra quando a leva. Porque ele, claro, está esperando ter alguma coisa mágica com ela. E essa apresentação do mágico acontece algo lá que joga um banho de água fria. Frustrado com isso, ele leva a moça para casa. E depois, ele vai voltar na casa dessa moça. Apenas para encontrar a moça sendo espancada por alguém. E ele quase morre, quase morre assassinado por esse homem que estava espancando a moça. Ele morreria se ele não fosse salvo por uma espécie de vigilante mascarado. Que ele não tem a mínima noção de quem é, mas é alguém a quem ele passa a dever a própria vida. Então, essa é a situação inicial que vai sendo desenvolvida. E a pergunta fica, quem é esse cara mascarado? Qual é o seu objetivo? Ele salvou esse homem por quê? Ele está interessado em uma queima de arquivo? Ou ele estava interessado em salvar o homem? Deixa eu pegar aqui a cena para vocês verem. Aqui está o homem mascarado no momento que ele salva o policial. A história tem um elemento de sobrenatural. Há sobrenatural em Conehagem. Mas é só uma espécie de ponto de partida. É um elemento que está ali e o restante da história transcorre como uma história policial. Esse sobrenatural é um ponto que define um personagem. O poder é tipo sonhar com crimes. Dando esse exemplo de sonhar com crimes, não é esse que é o poder. Mas é esse tipo de poder. Não estou dando spoiler aqui. Tipo o Sandman lá que sonhava com um crime que ele combateria no dia seguinte. O Manfred, ele faz um quadrinho e acho legal pontuar isso, que dialoga muito com as histórias pulp ou com histórias dos heróis dos quadrinhos da Era de Ouro. Essa trama aqui poderia muito bem ser uma trama do Sombra, uma trama do Mandrake, uma trama do Fantasma, ou de heróis como o próprio Batman ou o Sandman original. Enfim, isso aqui é um pulp com sabor bonele. E claro, pulp em quadrinhos, por isso que com sabor bonele. É uma história sobre a cidade de Nova York, sobre um pedaço dessa cidade e isso aparece muito bem na ambientação. E aí a pesquisa histórica não é só do Manfred, também do Giuseppe Barbatti, para essa ambientação nos desenhos. Mas essa também é uma história sobre o circo, sobre os shows de variedade e sobre a importância que esses shows de variedade e o circo tiveram nessa cultura dos Estados Unidos no começo do século XX. Nós temos bons desenhos, a dupla Barbatti-Ramel, um desenho padrão bonele, que é esse bom preto e branco. E o selo Loro Bono Fumete está indo muito bem até agora, né, minha gente? Tivemos aí Saguaro, Primavera de 68, tanto Saguaro como Primavera de 68, o volume zoom da ICS segue. Tivemos Coney Island, que foi bem legal, um volume único. E há no Catars, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no momento do lançamento desse vídeo, há no Catars uma campanha para mais um volume de Saguaro. Caso queira descobrir sobre Saguaro, tem vídeo aqui no canal sobre o volume 1. Então, há mais um volume de Saguaro lá em campanha no Catars e uma história também em volume 1, que é Cheyenne, que me parece ser bem interessante. Aí um faroeste, com essa situação dos indígenas dos Estados Unidos, coisa que a Bonnelli faz muito bem. Enfim, minha gente, está aí o meu olhar sobre Coney Island. Vou deixar na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse, o link para a compra de Coney Island, vende tanto na Amazon quanto na loja da Editora 85. Eles trabalham com essa coisa da venda direta, então, na Amazon pelo Marketplace. Enfim, está aí na descrição, caso alguém tenha interesse. Tem o link também para qualquer compra na Amazon. Você usando os links do canal, você já tem demais o canal se manter a melhorar. Qualquer compra que você fizer, entra pelo link. Bom, é isso. Espero que tenha curtido o vídeo. Pare então por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.